Olá, ele tem só 30 anos e já tocou com grandes nomes como Hermeto Pascoal, Dominguinhos, Yamandu Costa, Ginga, Toninho Horta, Tatiana Kobet, Alegre Correia. Olha, ele já tocou com os maiores nomes da música brasileira, já fez muito sucesso na Áustria, na Europa, na Alemanha, só com 30 anos. É um gaúcho de vacaria, radicado aqui em Florianópolis, e é aqui na Praia Mole, no hotel da Praia Mole, que eu vim encontrar com ele para conversar com Alessandro Kramer, o nosso querido bebê do acordeon. Alessandro Kramer, bebê. Fala, Claudinha. Bebê, conta para mim uma coisa que todo mundo acho que deve te perguntar também. Por que acordeon? Porque o instrumento acordeon é uma coisa tradicional já de família. É? Meu pai toca acordeon, meus tios tocam acordeon. Então, quando eu nasci já, dentro de casa, já tinha três acordeons, assim, já dei de cara com aquilo já, né? Apesar de não ter sido meu primeiro instrumento. Ah, não? É, meu primeiro instrumento foi bombolegueiro. Que isso? Que é o instrumento percussivo que se toca na música argentina, na música andina. Ai, que lindo! É, e é percussivo, né? É um tambor com couro de animal, com pele de animal, assim, pode ser de ovelha ou de cervo. Ah, tadinho, né? É, tadinho. Ah, que bacana! Isso aí, para mim, é novidadíssima. É, pois é. Nossa! E depois, isso eu já tinha oito anos de idade, né? Quando eu comecei a tocar, e aí com onze, por aí, comecei a tocar acordeon mesmo. Ah. E estudar acordeon. É estudar mesmo? É, estudar mesmo. Caramba, tu tá com trinta anos. Tô com trinta anos. E já? Tô com os cabelinhos brancos aí, já. Não, mas vai demorar ainda. Vai disfarçar ainda um pouquinho. É. E me diz uma coisa, bebê. Tu já tocasse em quantos lugares por esse mundo, né? É, já... O acordeon já te levou para tantos lugares, né? Já me levou, é. É, todo ano a gente vai para a Europa, desde dois mil, né? Então, já passei fazendo concertos na Bélgica, na Itália, na Alemanha, na França, na Suíça, na Áustria. Bebê, trinta anos de idade, só ele já tocasse com os grandes nomes, né? Com os nossos ídolos. É. Hermeto Pascoal, Dominguinhos... Dominguinhos, Arismar do Espírito Santo, que é um grande fera, Toninho Horta. Toninho. E, mas assim, os meus primeiros ídolos que eu toquei, assim, foi o Guinha Ramírez e o Gringo Sajorato e tal, que esses caras, assim, foram... São até hoje muita, muita referência musical para mim, né? Aham. E eu me inspiro muito neles para compor e assim e tal, né? Quer dizer, fui muito influenciado. São teus parceiros de trabalho, né? São, hoje são meus parceiros, assim, hoje em dia gravamos discos e coisas de torneios, assim. Eu sou muito privilegiado, né? Por poder tocar com os meus ídolos. Privilegiados nós, que vocês saíram de lá do Rio Grande do Sul para morar aqui. Por que Florianópolis? Florianópolis, ela pega as pessoas, assim, né? Já você chega à situação geográfica que a cidade... Sem dó nem piedade, né? É. Que a cidade se encontra, você já chega aqui e fala, ah, o quê? Eu quero morar aqui. E aí, fora isso, você vai conhecendo as pessoas, né? Vai sendo adotado. É, vai fazendo um círculo de amizades, assim, porque são pessoas... Eu conheci muitos grandes amigos aqui, né? Tenho grandes amigos em Florianópolis. Apesar de estar me mudando agora, vou morrer de saudade. É. De você, Claudinha. Não, meu Deus. É, e o pessoal que adota Florianópolis para morar sai daqui com o propósito de ganhar dinheiro, porque, infelizmente, aqui não tem mercado para músicos do teu naipe, por exemplo, beber, né? É, eu, assim, costumo dizer que não dá para cuspir no prato que comeu, né? Assim, eu aprendi muita coisa em Florianópolis, musicalmente e tal, e profissionalmente. Mas, já requer um pouco mais, eu acho, né? O mercado já ficou pequeno, então, assim, não passa de dois ou três espaços que se pode tocar música instrumental, né? Que é o meu foco, assim, da... Dá para viver da música instrumental no Brasil? Não estou nem falando de Florianópolis, assim, mas no Brasil viver da música instrumental? Dá, tranquilamente. Tem vários músicos que a gente encontra por aí nos festivais de música, né? Porque esses festivais que rolam em Curitiba, que rolam em Itajaí, que rolam em Tatuí, né? Cascavel e tal, a gente encontra muitos músicos instrumentistas, assim, que tem o trabalho próprio, que tem... De música instrumental e que vêem que são super bem sucedidos, né? Porque o mercado, assim, ele acaba se expandindo, né? Para outros países, porque também não é só no Brasil, né? No Brasil também, mas, assim, tem aquele mercado externo também, né? Que rola bastante para os músicos. O que que tu acha que falta em Florianópolis? O que que poderia ter em Florianópolis para propiciar um mercado melhor para a música? Porque aqui tem tantos bons músicos, né, Bebê? Eu acho que, de repente, os patrocínios, né? Os grandes patrocínios, porque não é só lugares para tocar como projetos, né? Apoiar os projetos de música instrumental. Não só música instrumental, mas a música em geral, né? Porque, às vezes, é muito direcionado para um lado só. Claro que eu acho que a orquestra sinfônica também tem que ter o seu patrocínio e tudo, mas vamos dividir essa fatia aí, né? Porque a maioria vai, assim, para a música erudita e tal, das verbas, né? De lei de incentivo e tal. Eu acho que falta mais isso aí, apoio político. Distribuir melhor, né? É. Falar nisso, tu foi solista da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, né? Sim, é, com muito prazer. Aprendi muita coisa lá com o Nilo Valle também. E seguido, ele me chama para também fazer umas participações, mas agora não... Aliás, nunca fui efetivo da orquestra, assim, sempre como convidado, né? Ah, é? É. E esses projetos anuais de música instrumental que rola por aqui? Floripa Instrumental. Isso, Floripa Instrumental. É esse projeto que eu queria falar. Não existe mais? Ele tá, ele tá, inclusive um amigo meu que inscreve esse projeto, ele tá concorrendo lá, né? Pra ver se ele é aprovado e tal, de novo, esse Floripa Instrumental. Aham. Já vamos lá. Ah, todo ano tem que inscrever, então, pra ver se é... É, pra ver se ele é aprovado, é. Ah, é? Assim, quem que faz esse projeto? É o Floriano. Inclusive, é o Floriano trabalho, a gente trabalha junto também. Uhum. A gente, ele faz alguns projetos pra mim e tal. Tentando aprovar e já aprovamos alguns, mas difícil captação, né? É isso que eu digo. A dificuldade é essa. A gente quer também pegar os projetos grandes e os grandes patrocínios, né? Uhum. Porque, geralmente, é mal distribuído. É. E os CDs? Tu gravou uns CDs, né? Sim, eu tenho três CDs gravados com o grupo Doutor Cipó. Uhum. Né? Que é um grupo que se formou aqui na ilha também. Mas é um grupo que se formou na ilha, mas é de gaúchos e curitibanos, é isso? Gaúcho, né? Pô, a única coisa que não tem é catarinense na ilha, na banda, mas... Na banda. Mas, assim... Mas a gente tem muito orgulho de ter nascido aqui, essa banda e tal. E eu tenho um... A banda é Mané. É, a banda é. Olha que legal, né? É interessante, gente. É o que a cidade proporciona. A banda é 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 a banda Quanto tempo tem doutor Cipó? O doutor Cipó já tem 10 anos, já. Já tem 10 anos. Já. Por isso que eu digo, já estou ficando... Vocês nem saíram do coelho ainda quando começaram o doutor Cipó, né? Exatamente, é. Que é tudo gurizadinha, tirando o índio velho Guia Ramírez, Sagi Orato. É, e o Grinho Sagi Orato. É. Já tem um pouquinho mais de idade, não vamos dizer assim também. Tem um pouquinho mais de idade e tal. Mais experiência, vamos dizer assim. Mais experiência. Eles são jovens há mais tempo. Exato. Ah, muito bom isso aí. É boa, boa, boa. Muito bom. Guinha vai gostar dessa. Mas então, é isso aí. E o doutor Cipó toca pra caramba, né? É, o doutor Cipó, sim. Toca algumas vezes por ano, assim. Em São Paulo, em Curitiba e Florianópolis. É a área de atuação do doutor Cipó por enquanto, né? Porque tem aquela dificuldade, né? Da música instrumental de vender, mesmo assim, mesmo sendo em São Paulo. A gente gravou um CD. Aliás, eu minto, a gente gravou quatro CDs com o doutor Cipó. Que um foi gravado ao vivo no Teatro FECAP, em São Paulo. Com a participação do Jorginho Trompete e o Renato Borghetti, né? Música 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 Que tá bonito, tá estourando aí agora. Quer dizer, tá estourando, não, tá estourando, tá pra sair. Pra lancer lançado. Estourar mesmo, música instrumental é muito difícil, né? A não ser que seja lá o Kenny G, sei lá, o Richard Klederman, uma coisa assim. Meu Deus, ainda existe, né? Não existe, mas existe. É, mas que existe por aí. Mas é, e agora a gente tem um projeto que a gente vai, a gente já foi esse ano pra Europa pra fazer uma turneira, é um trio que a gente formou, eu, Guinha Ramírez e Alegre Correia. E a gente lançou um CD lá na Europa agora, né? Isso em abril. Em dezembro a gente tá voltando de novo pra, inclusive, terminar o meu CD que a gente já começou lá. Lá? É. Bebito, mostra aí pra gente o que que tu toca lá na Europa pra Gringa Eada. Então, vou tocar um tema do Arismar, do Espírito Santo, que chama-se Cadê a Marreca? A CIDADE NO BRASIL 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 É difícil É difícil, né? Agora está aparecendo um pouco mais, como eu te falei Pelo fato de ele estar voltando um pouco mais para o mercado As pessoas estão procurando mais E estão aparecendo mais professores e tal Mas passou-se um tempo também que... Muito difícil No Rio Grande do Sul, onde eu sou, tem muitos acordeonistas e professores É, no Rio Grande do Sul tem bastante É, no Rio Grande do Sul tem bastante É um instrumento... É, no Rio Grande do Sul É, no Rio Grande do Sul Típico de lá, né? Eu acho que é o instrumento número um do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul, é Mas ele... Lá tem bastante Mas aqui, por exemplo, em Santa Catarina, aqui do lado já tem menos, né? É Né? Em São Paulo e Paraná tem um pouco menos Mas aos pouquinhos a gente chega lá Chega, né? Vamos dominar o mundo Pô, bebê O... Quais são os lugares aqui em Florianópolis que vocês se apresentam? Atualmente a gente faz os... faz concertos no Café dos Araçados Porque é um lugar mais... Aliás, eu tive num show aqui, foi muito louco isso É... Onze horas da noite eu tava no barquinho indo pra costa da lagoa pra assistir o show do bebê Na costa da lagoa à noite, eu nunca tinha andado de barco à noite E parecia uma coisa de gente, era uma coisa de outro mundo, assim Um gentaredo todo descalço e o bebê fazendo um forró Inesquecível Inesquecível Aliás, inesquecível também, bebê, desculpa, mas eu vou falar É porque como a gente é amigo, a gente tem umas coisas assim que é obrigada a falar Eu sou obrigada a falar Eu me policiei, mas eu não consegui Uma vez eu fui assistir um show do Toninho Horta Sim E aí ele parou o show Pra pedir pra tu... pra tu dublar, fazer aquela... do... qual que é o canal? Fazer palhaçadas assim? Por favor, só um pouquinho do... qual que é o canal, meu Deus? É, da Discovery Ah, pois é, tem aquelas dublagens engraçadas e tal Aí tem as pessoas dando entrevista e a dublagem pegando Bem, eu estava indo de Ohio para Oklahoma quando de repente eu vi aquelas nuvens negras sobre a colina Então, imediatamente eu peguei Betty, as crianças e... Bem, fomos em direção a Massachusetts Aí veio outro, né? Bem, quando eu cheguei lá, aquele menino estava coberto de lama e não parava de chover E aquele maldito cachorro não parava de latir É muito bom isso aí Condado de Oklahoma é muito bom Bebê, me diz uma coisa... Só pra você mesmo Pra mim, eu fui obrigada a fazer isso, eu não consegui não resistir E agora que tu vai pro Rio, né, bebê? Quando é que eu vou poder te pedir isso de novo? Pois é, eu vou pro Rio, mas eu tenho uns laços muito fortes aqui em Florianópolis Eu vou estar sempre voltando aqui Ah, vem, né? Pelo amor de Deus Inclusive meu filho mora em Florianópolis, né? Eu vou estar sempre vindo ver ele aqui e tal Pra ver vocês, né? Que é uma família que a gente faz, né? A gente está toda semana aí curtindo, fazendo uma ostrinha, fazendo uma reunião Não fica assim, né? Quais são os teus planos pra lá? Eu tenho meus grandes amigos, né? Que são músicos muito importantes Que é o Yamandu, o Hamilton de Holanda Gabriel Grosso, o Daniel Santiago Eles são todos parceiros, né? Amigos mesmo E que estão lá, e que a gente já faz um tempo que a gente está planejando E eles estão... Ah, você tem que vir pra cá, que a gente vai gravar junto A gente vai fazer um monte de coisa Eu falei, bom, então eu vou Eu vou porque já estou sentindo necessidade desse mercado Já faz um tempo Sair daqui é difícil É difícil Mas o que que eu estou ensaiando e ensaiando a saída pro Rio já faz uns 4, 5 anos já Aí vai indo, chega no verão Ah, não, mas eu vou passar esse verão e daí eu vou E aí... Aliás, o Yamandu é um grande parceiro teu, né? É, a gente faz shows pelo Brasil todo Fizeram muitos shows já, né? E agora a gente está fazendo uma produção nova juntos Que ele está de produtor executivo da história E também vai tocar também no CD e tal Mas é um... A gente tem um ídolo lá no Rio Grande do Sul Que é um grande acordeonista Que inspirou muito Não só eu como ele E muitos músicos no Rio Grande do Sul e no Brasil Que se chama Luiz Carlos Borges É um acordeonista... Acordeonista gaúcho, assim, típico, né? Mas é, é um gênio, super músico E o Yamandu deu a ideia da gente gravar um CD de dois acordeons Né? Fazendo composições pra acordeon Que legal! E vai produzir isso aí pra gente e tal Inclusive ele já veio lá, ele mora lá em São Luiz Gonzaga Nas missões no Rio Grande do Sul Muito longe! E eu fui fazer um passeio lá agora e visitá-lo e ensaiar com ele Enfim, pra conceber o disco, né? Acontecer aquele namoro, né? Aquela coisa Namoro musical E em seguida ele já veio pra cá também Foi pra casa dos meus pais em Balneário Camboriú A gente ficou... Eu falei, você quer conhecer lá a praia? Ele, não, não Ele tocou, assim, 15 horas de acordeon sem parar Meu Deus! Eu não aguentava mais ele Eu já tenho, o que, seus 50, quase 60 anos É mesmo? É tarado ele É, é, é um grande instrumentista Que legal! E essa é também mais uma produção que a gente tá fazendo aí agora, né? Aliás, falar em dois acordeons Eu assisti em São Paulo Eu tava em São Paulo E nessa ocasião teve um show do Doutor Cipó lá Que eu fui assistir no Sesc E aí tu fez um duelo de acordeon com o Renato Borghetti Que ficou muito legal aqui Nossa, é verdade As pessoas me falavam assim Você pequeno com a gaita grande E ele grande com a gaita pequena Ha, 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 ha Hã, ha, ha, ha E aí Detala G A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL